Yeah, yeah Não tem nem tamanho de gente Já lotou meu coração Com seu beijo quente Me deixou sem opção Tá ficando gigante o amor Essa pequena tá mandando em mim Tá não, tá não, tá sim Não tem nem tamanho de gente Já lotou meu coração Com seu beijo quente Me deixou sem opção Tá ficando gigante o amor Essa pequena tá mandando em mim Tá não, tá não, tá sim Baixinha, folgada Quer dormir na minha casa Ligeira, se acha Quer controlar minha cachaça Já quer pôr da minhas balada Se acha que eu vou acertar Vou não, vou não, vou sim Não tem nem tamanho de gente Já lotou meu coração Com seu beijo quente Me deixou sem opção Tá ficando gigante o amor Essa pequena tá mandando em mim Tá não, tá não, tá sim Não tem nem tamanho de gente Já lotou meu coração Com seu beijo quente Me deixou sem opção Tá ficando gigante o amor Essa pequena tá mandando em mim Tá não, tá não, tá sim Tá ficando gigante o amor Essa pequena tá mandando em mim Tá não, tá não, tá sim Tá ficando gigante o amor Tá ficando gigante o amor